Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez, para o nosso programa diário Palavra de Deus, meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos, mais uma vez, para meditar a Palavra do Senhor, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 19 a 22. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós, outros, entrais conjuntamente, pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos nesta Carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo falando àquela comunidade, uma comunidade que não tinha origem no judaísmo, e por isso, na sua origem, era uma comunidade pagã. Falando para eles que, quando eles receberam o santo batismo, quando eles manifestaram a fé em Jesus Cristo, então eles já não são mais hóspedes, nem tão pouco peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mas, afinal de contas, o que é esta família do Senhor? Qual é a família de Deus aqui na Terra? No capítulo 1 desta mesma Carta, lá no versículo 22, São Paulo também vai dizer desta maneira, e sujeitou aos seus pés todas as coisas. Quem sujeitou? Deus Pai. Sujeitou aos pés de quem? Aos pés de Deus Filho. E sujeitou aos seus pés todas as coisas. E constituiu chefe supremo da igreja. Deus Pai constituiu o nosso Senhor Jesus Cristo, chefe supremo da igreja, que é o seu corpo e receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. Ou seja, a igreja que não se separa de Jesus Cristo, porque é o seu corpo e ele é o chefe supremo da igreja, esta mesma igreja é receptáculo do Espírito Santo. E para que nós possamos fazer parte da família de Deus, nós precisamos, no Espírito, ser parte da igreja. No Espírito quer dizer, na força e no poder do Espírito, na ação do Espírito, através do Santo Batismo, ser parte da igreja. Porque vejam, como a igreja católica nos ensina, nós nos tornamos filhos de Deus no Santo Batismo. É no Santo Batismo que nós deixamos de ser criaturas amadas do Senhor e nos tornamos filhos do Senhor. Porque no Santo Batismo nós somos inseridos em Jesus Cristo. Fazemos parte desta grande família chamada igreja. E nós, de fato, só fazemos parte da igreja quando nós compreendemos que precisamos viver na igreja como se fosse a nossa família e, de fato, o é. Não é simplesmente uma instituição onde eu vou para agradecer, mas eu não me preocupo como que estão as coisas, se estão organizadas ou se não estão organizadas. Eu não vou simplesmente para usufruir, para ali eu receber a graça de Deus, para ali eu ser agraciado, para ali eu me sentir bem, para ali eu receber oração, para ali eu fazer oração. Mas eu preciso também compreender que ali é o meu lugar. Ali é a minha casa. Ali é o edifício espiritual do qual eu faço parte. Ali é o corpo do Senhor, o templo vivo do Espírito Santo. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. Veja, meu irmão, minha irmã. Então não dá para a gente querer acreditar em coisas do tipo a igreja não salva ninguém. Ora, se a palavra de Deus está dizendo para nós que Jesus Cristo é o chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, como é que eu vou dizer que a igreja não salva ninguém? Se a igreja é o corpo de Cristo e a salvação está em Cristo. E, consequentemente, por estar em Cristo, também está no seu corpo. E se ele escolheu esta forma ordinária de alcançar a salvação? Através da vida sacramental, através da igreja que é no mundo, que é no mundo instrumento de salvação. Nós podemos até dizer sacramento de salvação para o mundo. Veja, então nós somos convidados a cada vez mais trazer isso para o nosso coração. esta certeza de que nós fazemos parte, sim, da grande família que é a família de Deus. E que está sempre crescendo, sempre crescendo. Como a igreja cresce no número de seus filhos, a igreja que é o corpo do Senhor, também esta grande família continua crescendo. E nada melhor para o nosso bom Deus, para o nosso Pai Celestial, do que ver a sua família, seus filhos e filhas, viverem juntos e bem unidos. Ainda que cada um de nós tenha dons diferentes e diversificados, nós precisamos compreender que nós somos unidos na ação do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor te convida a ter esta percepção da sua participação na família de Cristo, na família de Deus, e tendo esta percepção, amar o Senhor, amar esta família, amar a sua igreja. E vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.